Começando a gravar, então, uma ótima noite a vocês, um ótimo curso. Quero oficialmente aqui agradecer a presença do professor Edson entre nós. Obrigado pela sua dignidade, por sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Não será a única vez, você tem mais duas aulas, eu acho, terá conosco. Por favor, professor Edson, então, fique à vontade, se sinta-se acolhido. Se apresente para a gente, por favor, de uma forma geral, da forma que quiser se apresentar, e depois nós fazemos um momento de oração, e aí o senhor pode começar, tá bom? Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado, Alan, e também a todos vocês que estão participando, que faz parte desse grupo, é uma alegria, sem dúvidas, poder partilhar um pouco também da minha experiência de fé, e no mesmo tempo de estudos no campo da teologia, as atividades também que realizo, e a partir daquilo que nós somos convidados, sem dúvidas, a fazer. Não somente na igreja, mas também na sociedade, sendo convidados por intermédio do evangelho, da boa notícia, fazer com que a sociedade realmente viva de uma forma mais humana. Eu sempre gosto de dizer assim, que evangelização é humanização. Hoje nós podemos utilizar o termo, em vez de evangelização, humanização, porque Jesus, sem dúvidas, no momento que ele viveu, ele sempre buscou a humanidade, ou seja, a humanização das pessoas, independente da situação que elas estivessem vivendo. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou natural do Paraná, mas quando o Alan me convidou, eu estava morando na cidade de Cuiabá. Aí temos que mudar algumas coisas na apresentação, porque lá eu estava conduzindo o grupo de teologia, como eu disse, eu era professor. Mas eu já estava pensando em fazer uma atividade no campo da psicanálise. Já fazia algum tempo que eu vinha me preparando para isso. Nesse ano, eu e minha esposa viemos morar na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu estou atuando na psicanálise, não mais na educação, mas diretamente na escola, como ano passado, e estou fazendo, eu e minha esposa, um trabalho voluntário num centro de saúde que pertence aos franciscanos. Mas ali é na sexta-feira pela manhã que eu faço atendimento, eu e minha esposa. Mas eu fui para Cuiabá depois de oito anos de São Paulo, estudando filosofia e teologia, porque eu fui ordenado do missionário, o padre missionário da Nossa Senhora Saleta, e fui para Cuiabá, ou seja, na cidade de Varza Grande, onde morei dois anos. Aí, no segundo ano, eu pedi o afastamento, ou seja, o desligamento da congregação, no sacerdócio, mas continuo presente dentro da igreja, sempre fiquei, assim, ajudando com cursos, palestras, e aí, vim para cá, ainda estamos vendo onde nós vamos atuar na igreja, porque só fazem dois meses que estamos aqui, né? Essa é mais ou menos a minha, assim, a minha apresentação, legal, muito bem-vindo, Edson. Então, esteja à vontade, a noite é nossa e você nos conduza. Eu estava ouvindo uma das falas que vocês, assim, fizeram também anteriormente a esta, e o momento do, da oração, o momento da espiritualidade, da mística, vocês rezaram o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso, sem dúvidas, é a marca aonde nós podemos sentir o quanto que a mensagem de Jesus, ela nos convida realmente a uma vida de partilha, né? Onde nós vemos o Pai Nosso, que o Deus realmente não é meu, né? Ele é nosso, e ao falarmos que Deus é nosso, nós podemos dizer, então, nós todos somos irmãos e irmãs, e o pão que nos alimenta também não é meu, é nosso, pode ser o pão da vida, da Eucaristia, da palavra, da amizade, do afeto, do amor, do perdão, da compaixão, enfim, o pão, ele se desdobra, né? Em várias realidades das necessidades humanas. Então, convido a todos e a todas para que pudéssemos juntos rezar essa oração, para assim, nós, então, começarmos a reflexão no campo da Mariologia. Pode ser? Pai nosso, que estáis, santificado, santificado, seja o vosso nome, bem, 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 seja feita o vosso contato, assim, a terra, como o Senhor, o pão nosso, de cada dia, até hoje, perdoamos nossas ofensas, perdoamos nossos ofensas, e não nos deixamos do mal, que é a intenção, vai desvairmos do mal, amém. Amém. Então, o que nós temos aqui no primeiro slide, a temática que o Alan me convidou para fazer, nessa disciplina, Mariologia, estudo de Maria na Bíblia e da experiência de fé do povo. Por que que eu coloquei assim, Mariologia, estudo de Maria na Bíblia e da experiência de fé do povo? Eu sempre achei interessante que na teologia nós aprendemos, por mais que a palavra teologia, teós, lobós, que quer dizer, estudo de Deus, tem professores que dizem, nós nunca vamos estudar Deus, mas vamos estudar a nossa experiência que nós fazemos de Deus, ou seja, do divino. E assim também é Maria. E nós sabemos, lendo um pouquinho a Bíblia, que são poucas as passagens aonde nós vemos Maria e são poucos os versículos que ela compartilha, que ela fala, mas não é a quantidade de versículos que vai nos dizer da importância de Maria. A Maria, ela simboliza para nós, vamos dizer assim, simboliza, mas na verdade não é só um símbolo, ela é real, concreta, ela é carne e osso, carne e osso, espírito, alma, ela é alguém, só pelo fato de gerar a palavra, ela já fala, os oito meses de gestação, é oito meses de gestação dessa palavra que aí nós podemos então chamar de boa notícia, ou o evangelho, ou a boa nova. Então nós temos que ver que naquilo que nós encontramos do marivaliamento de Maria é também a nossa maravilha, porque ela é sem dúvidas essa pedra preciosa. E quando nós temos como um subtítulo Maria de Nazaré, a luz da Bíblia, do ícone, da devoção, da igreja, do concílio, dos dogmas, dos documentos, da aparição e do cotidiano, nós vemos então a amplitude que é esta figura que marcou a história. Ela está no início da história do cristianismo e está presente até hoje. Por mais que nós vamos ver então o nosso desenvolvimento da aula e nós como estamos estudando então teologia, e isso é importante nós assim termos esta concepção no sentido que a teologia nos desafia. estudar teologia também é ser profeta e ser profetiza. Estudar teologia é ousadia. O ousadia se precisar questionar elementos que não importa se é da igreja, nós temos que ter a coragem de levantar os questionamentos e é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Porque estudar Maria, estudar sobre essa figura tão interessante, tão importante para nós e nós ficarmos numa concepção, por exemplo, mariana muito ingênua, aí é como se nós não estivéssemos estudando. E estudar, refletir, pensar e até levantar questionamentos é para que a nossa fé mariana seja mais fecunda, seja mais madura, seja mais mariana ainda. Porque o Brasil ele é um país mariano. a América Latina recebeu como padroeira Nossa Senhora Guadalupe. Então, a América Latina também ela é mariana. E aí nós vamos ver expandindo para o mundo que em cada casa de um católico ou de uma católica nós vamos encontrar sem dúvidas uma imagem, um quadro um desenho um ícone enfim algo que representa Maria. Então, aí nós vamos ver que Maria ela está presente sem dúvidas na vida do povo. Ela está presente na vida do católico e da católica. Só nós vemos a quantidade de pessoas que participam em Aparecer do Norte a festividade do Pará sobre a questão do filho de Nazaré. aí nós vemos realmente como que o nosso povo e nós também temos Maria como alguém presente na nossa vida. Este slide aqui eu acho que o Alan conhece a pessoa que também publicou que é o Carlos Eduardo ele é da filosofia clínica lá de Goiânia ele é o padre da diocese de Goiânia que é o meu amigo também ele estuda o Levinas e há um grupo tanto no Instagram como no Facebook que se chama Amigos ou Família dos Amigos de Jesus e eu achei muito interessante esses verbos como eles nos ajudam a enxergá-los sem dúvidas na vida de Maria o título até eu coloquei em cima os verbos da vida missão os verbos da vida e aí um hífen missão de Maria de Nazaré e de Jesus de Nazaré e vocês vão perceber eu vou repetir assim várias vezes no na nossa fala eu sempre coloco vida e missão com hífen pra dizer que vida e missão elas são a mesma coisa assim como nós aprendemos na teologia estudando então os evangelhos que quando nós falamos de Jesus e quando nós falamos do evangelho nós estamos falando da mesma realidade ou seja falar do evangelho é falar de Jesus falar de Jesus é falar do evangelho é falar da vida não se separa poderíamos então colocar talvez uma terceira palavra vida missão e mensagem e na mensagem a boa notícia mas as três são ligadas as três estão entrelaçadas e os verbos aqui que nós vamos ver agora vejamos assim a profundidade e sintamos como que eles nos convidam realmente a algo mais e os verbos são diferentes verbos de alguns supostos discípulos julgar condenar perseguir difamar selecionar selecionar diminuir expulsar proibir banir esses verbos sem dúvida são pesados eles não fazem parte da vida e também da vida de Jesus e de Maria os verbos de Jesus acolher incluir escutar respeitar compreender punir reunir dar estimar perdoar perdoar amar e aí a provocação que verbos você adotou como programa de vida sem dúvidas estes verbos nós vamos encontrar na vida de Jesus os verbos de Jesus como são profundos como são humanizantes pra nós e se nós vamos ver todos esses verbos eles não são verbos aonde nós não podemos também encarná-los na nossa realidade muitas vezes aí eu tenho estudado bastante nesse quesito da da psicanálise como que muitas vezes nós acendemos uma luz sempre do contraditório contraditório no sentido de dizer ah mas é difícil e a pessoa nem tentou ah mas nós vamos conseguir mas a pessoa também não tentou por isso então porque no início eu dizia que Maria nós podemos dizer que Maria é ousadia Jesus também é ousadia senão não faria o que nós vemos no evangelho e tinha alguém que eu esqueci o nome da pessoa que comentava no início e ficar nas comunidades conversar mesmo sabendo das dificuldades que muitas vezes nós podemos encontrar mas nós podemos superar as dificuldades porque Jesus supera as dificuldades e está tudo no evangelho não precisa muita coisa muito estudo para nós vermos o quanto que Jesus desafiou num bom sentido da palavra as hierarquias construídas inventadas para o aconchego de dois trens ou seja da elite que dominava tanto na religião quanto na política na economia na parte jurídica daquela época e quando a toda a sagrada escritura dos judeus ou do judaísmo dizia que no sábado não podia trabalhar uma pessoa por exemplo com algum tipo de doença não podia ser tocada uma pessoa leprosa pelo menos naquele momento não podia ser tocada porque a pessoa teria que ser alguém então levada para fora da sociedade quem tocasse num leproso Jesus tocou não podia curar no sábado Jesus curou e aí Jesus então desrespeitou a lei porque ele era uma pessoa fora da lei não porque ele viu que aquela lei naquele contexto ela realmente em vez de libertar as pessoas prejudicava desumanizava e provavelmente Jesus aprendeu desde cedo estes verbos esta prática na sociedade aonde ele vivia não porque ele começou desde criança como era também uma prática na época aonde o menino já ia cedo para para a sinagoga para aprender a ler a Torá ou a escritura os profetas os livros históricos os salmos não provavelmente porque antes da sinagoga teve a casa e a casa para nós meus amigos e amigas para nós que somos assim cristãos e cristãs como que Jesus nos evangelhos faz parte na casa algumas vezes as comunidades dos evangelistas expressaram por exemplo sinagoga e o templo Jesus era da casa Jesus agia também na casa mas na casa e por isso que quando nós podemos dizer assim a casa de Maria José e Jesus é a comunidade assim como a manjedoura representa a comunidade a primeira comunidade ou a segunda comunidade a primeira casa de Maria enfim a casa é sempre a comunidade aonde nós vamos tendo o primeiro modelo podemos dizer assim da comunidade depois igreja capela por mais que a igreja é algo bem depois nos evangelhos a igreja tem outro tipo de formação de formulação melhor dizendo ela não é do jeito como nós temos hoje por isso que a casa elas ela faz parte tanto nos evangelhos quanto atos dos apóstolos as cartas de Paulo as cartas que foram colocadas no nome de Paulo lá de Pedro João Tiago Judas enfim a casa ela faz parte por isso que até mesmo a palavra paróquia que eu acho muito bonita e profunda a paróquia par no grego quer dizer além o melhor todos e oquia quer dizer casa par oquia ou seja casa de todos e de todas então nós entendemos isso para praticar os verbos que Jesus repetiu na sua vida viveu transmitiu e no mesmo tempo porque ele aprendeu sem dúvidas de Maria era nesse quesito em que eu queria chegar porque Maria por mais que as mulheres no contexto judaico do judaísmo daquele momento daquela época não estudava mas as mulheres eram o grande era proibido por lei a mulher estudar mas havia também não só a escritura escrita existia a escritura que era escrita não só na memória mas sim na decoração e a palavra decoração é mais importante do que a memória do que a memorização porque a decoração tem todo um contexto semítico da etnia do povo de Jesus que é a questão do coração é enfeitar o coração é deixar deixar que o coração seja possuído pelo espírito da palavra transmitida oralmente por isso que na época de Jesus de Maria José existiam duas escrituras a escritura oral que foi a primeira e depois aquela que foi escrita bem lá pelo século oitavo antes de Cristo até muitos teólogos teólogas os biblistas e as biblistas vão dizer que o primeiro livro da bíblia a ser escrito foi o profeta Amós e ali pelo século oitavo século nono antes de Cristo antes era a tradição oral depois também da escrita era uma tradição oral então Maria estava dentro deste vínculo dentro desta presença de anúncio de vivência da palavra oral que era da tradição oral e provavelmente então Jesus teve essa grande mestra Maria que com certeza assim nós podemos dizer que ela conhecia muito bem a sagrada escritura por mais que aí nós temos que saber também que os evangelistas eles tiveram que costurar vamos dizer assim os textos mas se nós vamos olhar o cântico de Maria que até mais pra frente nós veremos o cântico de Maria é um sinal de que ela realmente conhecia a tradição oral e talvez até mesmo a escrita porque o cântico de Maria que é o Magnífica é também o cântico de Ana a mãe do Samuel lá no primeiro Samuel capítulo 2 nós vamos encontrar quase que na íntegra esse texto que é o Magnífica e se nós vamos olhar o tema ou melhor o termo Mariologia que aí então nasceu como uma disciplina dentro dos estudos de teologia nós vemos no slide aqui que é muito recente esse nome Mariologia imagina se a igreja ela está com dois mil anos a comunidade está com dois mil anos a comunidade cristã somente no ano de 1602 o jesuíta Plácido Neguido em Palermo na Itália publicou ou elaborou o termo Mariologia antes mais pra frente porque aqui nós vamos pra frente depois nós temos que voltar pra trás porque muita coisa já havia acontecido muita coisa já havia sido comentado e até escrito sobre Maria teve concílios teve dogmas que foram assim feitos que foram elaborados pra falar sobre Maria quem era Maria sobre quem era esta mãe de Jesus e muita coisa também contraditória que nós vamos ver talvez desde os primeiros cristãos nós poderíamos ter conhecido muito mais coisa de Maria por exemplo se nós pegarmos um texto na nossa Bíblia que eu não pus aqui no relato mas nós podemos pegar a Bíblia no capítulo no livro que é a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 capítulo 15 versículo 5 até o versículo 8 olha que interessante isso aqui é importante pra que nós trabalhemos nas comunidades enfatizando o valor tanto de Maria quanto a presença e a importância da mulher na igreja na comunidade na vivência e no anúncio da palavra porque a concepção da nossa fé cristã ela é como eu disse Mariana ou seja ela tem o ventre e o seio feminino materno e Paulo na carta aos Coríntios nessa citação que eu disse na primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo de 5 a 8 vai dizer assim foi sepultado Jesus ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras apareceu as cefas e depois aos doze em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez a maioria dos quais ainda vive enquanto alguns já adormeceram posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos em último lugar apareceu também a mim como a um aborto olha que interessante ele esqueceu de Maria a mãe de Jesus porque na teologia muitos vão dizer que a primeira a ter esta intuição esta experiência com o ressuscitado não foi cefas ou Pedro cefas é Pedro mas sim foi Maria a própria mãe e juntamente com a Maria Madalena então nós temos duas Marias a Maria de Nazaré a Maria mãe de Jesus e a Maria de Magdala que é a Maria Madalena a discípula a Maria discípula que as duas vão ter esta experiência extraordinária da concepção nascimento e ressureição porque a ressureição também é como se fosse um nascimento para uma vida nova restaurada impelida pela força do espírito que mais uma vez exerifica a palavra já ouvida pelas mulheres e também pelos homens da época e que agora eles têm que elas e eles têm que fazer todo esse processo para que esse Jesus não fique trancado trancafiado no sepulcro que ele possa sair do sepulcro e é interessante aqui que a simbologia do sepulcro ele não é só o sepulcro pedra mas pode ser o sepulcro daquele ou daquela que se fecha no Jesus morto assim como a barca que levava os discípulos e vai dizer o texto tanto de lá o capítulo 4 de Marcos que vai dizer Jesus dormia atrás olha que interessante Jesus dormia atrás só que a palavra dormir adormecer quer dizer morto ou está morto Jesus estava morto e outra estava atrás da barca e quando eles invocam ou despertam dentro de si o ressuscitado é interessante que Jesus vai à frente dos discípulos e é isso que tem que fazer a teologia a teologia tem que nos ajudar para que nós não passemos na frente de Jesus porque todas as vezes que nós passemos na frente de Jesus sem dúvidas pode acontecer algo catastrófico e talvez é aquilo que acontece hoje ou no Brasil no mundo muitos falando em nome de Jesus mas estão muito na frente de Jesus estão tão na frente de Jesus que esqueceram de andar na companhia de Jesus para superar seus medos suas violências suas agressividades até desumanidades então tem que andar na companhia de Jesus e no mesmo tempo nessa companhia nós temos que despertar em nós esse discipulado essa mensagem tem que ser encarnada de novo assim como fez Maria Maria em nenhum momento desde a concepção até ali a vivência junto com os discípulos e as discípulas na comunidade dos atos dos apóstolos ela vai deixar de vivenciar essa palavra seria tão interessante se nós tivéssemos como canônicos um evangelho canônico o evangelho de Maria já pensou como seria extraordinário porque nós temos um evangelho de Maria que se chama evangelho apócrifo de Maria mas aí não foi aceito e nós veremos mais pra frente que a maioria dos dogmas marianos eles tem muito mais vínculo com este evangelho apócrifo do que os próprios evangelhos canônicos que nós temos da Bíblia e aí a maioria das pessoas não conhecem por que eu pareça talvez pela minha experiência de vários anos nas comunidades onde eu cito sobre o evangelho de Maria que é o apócrifo pouquíssimas pessoas conhecem e é preciso nós também conhecermos porque senão como que nós vamos explicar a questão dos dogmas de Maria ou os dogmas marianos que muitas vezes também tão rígidos são tão rígidos que acabam desumanizando Maria então é importante que nós façamos hoje uma reflexão sobre este papel importante de Maria nos dogmas sem diminuir Maria sem desumanizar Maria sem tirar por exemplo a dignidade de Maria de ser pessoa porque Maria naquela época imagina na época de Jesus e também antes de Jesus os homens faziam uma oração dizendo senhor obrigado por não ter nascido mulher olha a contradição se nós vamos ver como que eu posso dizer obrigado por não ter nascido mulher se eu nasci de uma mulher e aí vem a nossa a reflexão para dizer assim já pensou um cristão utilizando esta linguagem como que eu posso dizer isso se Jesus é fruto do ventre de Maria ou seja mulher e aí nós vamos vendo então que esta Maria sem dúvidas ganhou força não só no momento ali que nós vamos ver da idade média mas sim já no início a Maria ela está presente na comunidade ela não está ausente na comunidade ela tem uma representatividade ela tem uma liderança ela nos convida a mudar a água da tradição que era utilizada dentro da da religiosidade judaica que era utilizada para a questão da pureza lá nas bodas de Caná e se nós vamos ver as bodas de Caná é a comunidade de Caná nos mostra como que Maria é a liderança Maria pode ser vista ali como sacerdotisa como diaconisa é aquela que provoca a mudança é aquela que ousa transformar é aquela que ousa fazer essa travessia da água da tradição judaica para a vivência do vinho porque o vinho quer dizer vida nova quer dizer a presença viva do Jesus crucificado ressuscitado é aquele que traz sentido é aquele que traz significado para a vida é só nós vermos a simbologia do contexto do relato das bodas de Caná nós vamos ver que existem seis talhas e é interessante que Jesus então é convidado para fazer a transformação mas no fundo ele se torna a sétima talha porque a talha do vinho vivo é a talha do significado é a talha do sentido é a talha do vido do sentido melhor dizendo e como é interessante que nós podemos enxergar então a simbologia que o seis para aquele contexto no mundo judaico era visto como o número do ser humano o número que pode ter falhas é o número que pode ter equívocos o sete é o número da perfeição para os judeus e pode simbolizar também a comunidade pode simbolizar a comunidade dos doze apóstolos que é a comunidade judaica ali do contexto palestino mas também pode simbolizar a comunidade dos dos gregos que aí entra aí os sete diáconos que nós encontramos lá nos capítulos seis, sete, oito dos atos dos apóstolos ali nós vamos ver os sete sete diáconos representando a comunidade a comunidade griga e é interessante isso porque o mais importante é que Jesus sendo este sétimo ou esta sétima batalha representa essa transformação essa novidade e é uma novidade tão grande que os discípulos e as discípulas ou seus seguidores e seguidoras não precisam mais levar ao templo um sacrifício porque agora Jesus já é esse sacrifício pra nós não o sacrifício que ele veio pra ser morto como muitas vezes nós criamos quase como uma ideia masoquista Jesus tinha que vir tinha que sofrer tinha que ser machucado triturado morto pra nos salvar não é a morte de Jesus que nos salva a vida de Jesus ela é salvífica Jesus passou pela vida fazendo o bem é uma citação de Pedro lá na no livro dos atos dos apóstolos ou seja a vida toda de Jesus é uma missão salvífica muitas vezes também nós concentramos na morte de Jesus como o feito da salvação não na verdade toda a vida de Jesus incluindo também a morte a morte a descoração de Jesus mas toda a vida de Jesus ela é salvífica ela é para o bem ela é para a vida no início eu acabei não falando se alguém tivesse também perguntas pudesse fazer perguntas colocações acréscimos comentários questionamentos alguém tem alguma pergunta pra fazer gostaria de fazer alguma observação boa noite boa noite eu acabei de entrar me peço até desculpas mas eu peguei justamente na parte um pouquinho antes de você dizendo os homens rezavam agradecendo a Deus por não ter nascido mulher ou por ter nascido homem eu confesso que eu tive um frouxo de risos aqui de aflição entendeu de aflição porque isso pra mim explica um pouco tudo que nós estamos vivendo hoje quer dizer não explica eu faço uma relação com essas coisas entendeu com o que aconteceu lá e com o que acontece hoje homens 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 e que aí agridem a mulher menosprezam a mulher eu falei meu Deus será que nós ainda estamos incrustados nesse pensamento nesse sentimento depois de tanto tempo mas eu confesso que eu tive uma risada nervosa muito nervosa era só isso que eu queria colocar tá bom muito obrigado Alguém mais Eu elaborei 44 slides e eu estou vendo aqui que o tempo já está um pouco avançado e eu estou só no quarto mas o importante é não ver detalhadamente cada cada slide por mais que eu prepare tanto slide mas eu preparo mais para deixar como material porque depois as pessoas podem ler eu acho que o importante é preparar os slides e não ficar muito nos slides mas sim deixar fluir também as nossas reflexões em cima daquilo que nós temos aqui estampado porque isso que nós temos aqui depois nós vamos ler mas isso que foi escrito nos provoca a produzir mais coisas sobre aquilo que nós estamos estudando então este é o objetivo também da teologia já que é uma área de estudo tão profunda tão importante para a nossa vida tanto a nossa vida de fé a nossa vida não só de fé também mas a nossa vida vivida por mais que é tão difícil saber se nós conseguimos separar as vezes eu pergunto as vezes a vida de fé porque se nós perguntarmos ou se nós perguntássemos para Jesus nós estamos com Jesus e dissessemos assim Jesus como que o senhor faz para separar a sua vida pessoal e a sua fé não se separa Jesus não separa e ele convida os seus discípulos a não separar também não tem como talvez este seja o problema a Irene trouxe algo bem interessante sobre essa questão como é séria essa questão já pensou séria é grave e se repete hoje muito no Brasil e pelo mundo afora e talvez nós nunca ou fazia tempo que nós não ouvíamos mais tanta gente falando o nome de Deus e não sei se vocês perceberam mas poucos estão falando o nome de Jesus porque parece-me que Jesus ou melhor Deus falar de Deus e me parece que é o Martin Buber tem um livro que se chama Eclipse de Deus onde ele fala mais do conceito mais da ideia Deus como que é interessante nós falarmos da ideia Deus aí nós podemos criar uma fantasia e isso vale também quando nós estudamos sobre Maria falar de uma Maria completamente fora da realidade humana agora agora quando nós falamos de Maria de Nazaré quando nós falamos de Jesus de Nazaré muda o desfecho da palavra muda o desfecho da história porque o que falar de Deus qualquer um fala agora quando nós falamos de Jesus que somos impelidos pela mensagem de Jesus ele nos convida a uma conversão mas não aquela conversão você conhece Jesus que virou um padrão não, não é isso porque a palavra conversão metanoia no grego é uma mudança completa olha que interessante já no início do evangelho já no primeiro capítulo ali pelo versículo treze quatorze quinze do evangelho de Marcos que é o primeiro evangelho escrito mais ou menos nós não temos uma data fechada mas talvez entre o ano cinquenta e cinco até o ano setenta que foi produzido elaborado o evangelho de Marcos e já no primeiro capítulo a comunidade acentuou enfatizou assim fortaleceu a palavra conversão que é a metanoia porque a conversão metanoia é uma mudança assim completa da nossa vida é uma mudança uma transformação de vida total de vida de vida na sua completude na sua totalidade na sua globalidade mudança mental racional sentimental espiritual emocional enfim é completa uma mudança porque senão nós sempre vamos ficar ausentes de alguma coisa por isso aí talvez nós vemos tantos países incluindo o Brasil e aqui na América Latina e até mesmo na África tantos países com lideranças falando tanto que é assim que é alguém que acredita que é cristão mas não fala de Jesus e não tem nenhuma prática sobre aquilo que Jesus falou viveu anunciou conviveu e que é a proposta do reino de Deus e que o reino de Deus também não é o pós-morte é aquilo que nós podemos ver hoje ou melhor conceber hoje como algo que vai lutar num bom sentido da palavra contra o sistema do reino de César naquela época lembremos que naquela época os evangelistas ou as evangelistas as comunidades estão escrevendo falando do reino de Deus que já começa no ventre de Maria já começa na vida de Maria mais uma vez o magnífica como proposta de superação do reino de César olha que interessante e já pensou como seria magnífico nós conseguirmos hoje superarmos os reinos dos César que estão governando os países que se dizem cristãos ou de fé cristã ou na sua maioria talvez como cristãos e cristãs tudo isso convidado pela mensagem do magnífico convidado da conversa que Maria tem na sua na sua grande intuição de gestar a palavra divina ou divino em si e eu sempre gosto também de falar assim que é magnífico porque nós vemos o encontro e a força também tanto de Maria e força que não é sentido de força física mas força espiritual força de humanidade na questão do encontro de Maria aí nós podemos utilizar então o termo Espírito Santo mas o Espírito Santo assim deslocado daquela figura que muitas vezes nós podemos ter uma noção uma concepção de um Espírito Santo olha o nome Espírito Santo como um masculino uma masculinização da palavra eu prefiro ficar com aquilo que nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo também do Gênesis rua rua que depois foi traduzido do grego pneuma que quer dizer Espírito mas quer dizer força da vida e é interessante que rua está associado ou é melhor dizer não é associado é o feminino é como se fosse a força feminina a presença feminina de Deus e é a força criativa porque no início também a criação é feita pela força do rua o feminino e no novo testamento abrindo o novo testamento a força de Maria e Maria também é algo magnífico porque nós vamos encontrar já no próprio nome Maria por mais que no grego ou melhor no hebraico Maria ela é uma palavra que significa senhora absoluta aí nós também temos que ver qual que é esse absoluto de Maria qual é o absolutismo de Maria como que ela é absoluta em que sentido para não cair também em equívocos porque se nós pegarmos talvez a linguagem de Maria ou a Maria usava mais o aramaico nós não sabemos se ela sabia falar o hebraico e também nós não sabemos nem muito bem se Jesus sabia muito bem o hebraico porque as comunidades falavam mais o aramaico e o aramaico Maria Miriam quer dizer a amada e aí olha que expressão também como vai mudando o sentido da palavra a etimologia ou a semântica da palavra e aí também nós podemos voltar lá quando o povo de Israel então estava no Egito Miriam que é a irmã de Moisés e Arão é aquela que faz um cântico belíssimo no capítulo 15 do Êxodo e Miriam também quer dizer a amada se ela é amada é aquela que tem intimidade com Javé é aquela que tem intimidade com o divino é aquela que é capaz de transformar a sua experiência em palavra libertadora humanizadora porque o cântico de Miriam lá do Antigo Testamento assim como o cântico de Ana também no Antigo Testamento no livro do primeiro Samuel nós vamos encontrar a palavra da mulher revolucionária assim vale para Esther assim vale para Ruth assim vale para todas as mulheres do Antigo e do Novo Testamento assim vale para Sara assim vale para Maria Madalena outra Maria mais uma amada que faz essa experiência e aí como nós estamos estudando teologia aí põe em questão que é interessante né põe em questão e põe em crise até aquela ideia que nós aprendemos também desde cedo João é o discípulo amado olha que interessante só que o nome a João não significa o discípulo amado e nem significa amado tem a ver com Deus tem misericórdia está no contexto do amor também mas que fala literalmente do amor é a palavra aramaica Miriam e olha que interessante existem teólogos que vão buscar então lá no Antigo Testamento da Miriam lá no Egito porque é uma vivência uma concepção da fé egípcia aonde Miriam quer dizer esse transbordamento transbordamento do amor divino né alguém mais gostaria de fazer alguma colocação não sei se vocês estão entendendo está difícil não estão compreendendo como que está a nossa fala alguém gostaria de fazer algum comentário Edson nós temos uma participação pelo chat aqui deixa eu ler é da Ana Maria talvez ela não esteja conseguindo ligar o microfone deixa eu ver não quer falar Ana Maria não está conseguindo ligar acho que não vou ler lá então a veneração da Virgem Maria está presente na vida da igreja tanto na piedade popular como no culto oficial é um fato eclesial relevante e universal ela brota da fé e do amor do povo de Deus para com Cristo é isso interessante isso mesmo Ana Maria muito obrigado mais pra frente eu vou entrar na devoção também tomara que dê tempo pra chegarmos lá acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho mas a Ana Maria está certa nisso mesmo porque estudar sobre Maria não é perder a devoção nenhum momento a teologia não vai lá no santuário aparecida a maioria dos padres até o provincial que sempre está às vezes assistindo a TV aparecida acho que é o Marlos Marlos Aurélio ele foi meu professor o Márcio Fábio foi meu professor a maioria dos professores são lá da aparecida são padres redentoristas o que eu quero dizer é que quando nós estudamos a Bíblia é aquilo que a Maria falou está dentro da tradição estudar a Bíblia ou estudar teologia não é destruir a tradição não é destruir as procissões não é destruir as devoções mas assim como fazer com que na devoção na procissão e daquilo que está na tradição uma tradução da minha própria vida daquilo que Maria viveu uma forma assim suave simples porque Maria ela foi simples tanto na vida quanto na palavra assim como Jesus porque se nós vamos ver não tem mistério nenhum o que complicou talvez eu digo assim a igreja a igreja romana como ela intelectualizou demais com um pensamento muito grego porque imagina a igreja instituição ela está ali no ano 313 quando ela acaba sendo uma igreja institucional aí começa um pensamento tão pesado pesado rígido e até difícil para compreender até para nós hoje até mesmo quem estuda há tempo já teologia porque na minha opinião dificultou muito o acesso para a maioria das pessoas e às vezes aí entra então a devoção as devoções as procissões entrou na igreja na dentro da liturgia da igreja como se fosse um jeito de dizer para a própria igreja institucional nós não conseguimos acompanhar esse tipo de raciocínio porque racionalizou já o mundo judaico principalmente os semitas que eu gosto muito da teologia semítica o pensamento semítico não é tanto um pensamento racionalizado mas sim ele trabalha mais com o sentimento mas não um sentimento ingenuizado mas um sentimento aflorado no sentido que é capaz de provocar o pensamento é aquilo é aquilo que aqui na América Latina nós temos o nosso amigo Orlando Faos Borba sente pensante eu acho magnífico eu tenho essa obra até se depois quiser não sei se o Alan tem eu posso disponibilizar para que as pessoas possam ler como que ele não separa a questão do sentimento com o pensamento mas isso os judeus já faziam até na simbologia o coração Maria guardava tudo no coração muitas vezes nós queremos também silenciar Maria a Maria guardava tudo no coração e ficou caladinha não senhor guardar no coração porque era o lugar mais incrível para se guardar lá no antigo testamento também no Deuteronômio nós vamos encontrar lá Moisés dizendo amarás o senhor teu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu espírito de toda a sua inteligência e de toda a sua sabedoria de todo o seu entendimento ó o coração mais uma vez o povo semita aprendeu essa leitura do coração lá no Egito até quem fala sobre a palavra Egito e me parece a pronúncia é mais ou menos assim Egiptós é o Henrique Dúcio que o Alan também conhece bem numa das obras ele vai falar que a palavra Egito na língua egípcia mesmo ela é dividida em duas palavras dividida mas reconstituída ela não é dividida ela é composta melhor dizendo aonde significa a palavra Egito coração e palavra ou palavra e coração então o tempo que o povo de Israel o povo permaneceu ali no Egito com certeza muita coisa da cultura egípcia se aprendeu até mesmo a cobrinha ou a serpente que está lá no Jardim do Éden nós temos que fazer essa análise ou essa reflexão teológica que tem a ver com as divindades aí não precisa ser sempre a divindade egípcia mas também babilônica aí nós temos Javé e a serpente então é interessante nós vermos como que a teologia vai ampliando assim o leque de compreensão e quando nós ampliamos e permitimos também essa essa concepção a nossa fé ela vai ficando mais assim mais viva mais interessante e aí o fardo vai ficando mais leve aquilo que Jesus falou também lá no Evangelho de Mateus porque muitas vezes nós encontramos pessoas que falam muito de sacrifício e pouco de misericórdia e o próprio Lucas vai dizer eu quero ou melhor o Mateus vai dizer eu quero misericórdia e não sacrifício mas até mesmo a palavra sacrifício nós podemos transformar naquilo que significa a palavra sacrifício que não é sofrimento não é tortura pela fé ou por acreditar num Deus carasco não é nesse sentido sacrifício sacro nós sabemos que é sagrado o fício pode ser missão trabalho um trabalho que seja sagrado que seja bom para todo mundo que todos possam se sentir assim é amados olhados captados pela misericórdia divina né e isso é interessante e Maria sem dúvidas fez muito bem isso e quando nós vamos ver essa figura Maria com a palavra que pode ser a palavra escrita ou a palavra oral que até muitos biblistas vão dizer assim provavelmente a palavra oral como eu dizia anteriormente porque as os rolos da palavra que eram de pergaminos ou de outros assim de outros materiais que se escrevia a Sagrada Escritura ou que se tinha escrito sobre a Sagrada Escritura do judaísmo ela ficava na sinagoga dentro de um lugar como se fosse um tabernáculo como hoje nós temos um sacrário onde fica óssea consagrada dentro da igreja católica nós tínhamos também um lugar lá no tabernáculo e se acendia uma luz olha que interessante a própria igreja faz essa referência o sacrário uma luz ali sinalizando a presença de Jesus então ali na óssea consagrada porque na sinagoga tinha um lugar que era o tabernáculo como se fosse o sacrário onde se guardava os rolos da palavra aí nós vamos ver no evangelho de Lucas lá no capítulo 4 Jesus desfazendo o rolo olha que interessante porque se ficava só na sinagoga nós não vamos encontrar alguém que nem hoje mas eu hoje todos nós temos a nossa bíblia várias edições de bíblias naquela época não não tinha porque era proibido e até mesmo a igreja católica se nós vamos ver ela é depois do concílio Vaticano II que nós vamos ter a palavra em casa né a bíblia né antes não era proibido e é bonito já que estamos nesse contexto nós temos que dar graças a Deus pelo nosso querido e amado amigo e irmão na fé Dom Helder Câmara já no ano quarenta e dois quarenta e três fazia poucos anos que ou meses e anos que ele tinha sido ordenado ele já havia estava no Rio Janeiro e ele fazia círculos bíblicos ele organizava pequenas comunidades e espalhava bíblias pro pessoal e isso que e era ilegal porque se o papa pegasse ele poderia sofrer as punições mas ele teve essa ousadia por quê? assim como Jesus também teve a ousadia de dizer não mas o sábado ele tem que ser colocado pra que as pessoas vivam o sábado como irmãos e irmãs se uma pessoa está sofrendo vamos fazer com que essa pessoa deixe de sofrer assim na palavra se nós temos esse espaço pra conhecê-la vamos conhecê-la por isso que nesse slide nós podemos dizer então Maria a luz da bíblia afinal quem é? veja aí eu coloquei por exemplo Maria filha nós não vamos encontrar na bíblia de quem ela é filha mas nós sabemos que pelo evangelho o evangelho de Maria o evangelho apócrifo de Maria ela é filha de quem? Joaquim e Ana nasceu em Nazaré e olha a linguagem teológica já então não só no nome de Maria como a amada mas sim na própria palavra a palavra é Nazaré Nazaré que no hebraico quer dizer broto olha que interessante mas o que que isso tem a ver? é que lá no antigo testamento há uma citação provavelmente aonde os evangelistas buscaram quando citavam Nazaré lá em Isaías o Isaías capítulo 5 6 ele vai dizer assim que de um tronco seco vai nascer um broto o broto aqui significa esperança porque as autoridades judaicas acreditavam que o Messias nasceria na Judéia e provavelmente seria um filho de quem? das autoridades e não são as autoridades que vão conceber é uma mulher uma menina uma moça vamos dizer assim porque naquela época com 12 anos já era moça era diferente do contexto de hoje porque já era vista como adulta já estava na maioridade já podia até casar com 12 anos 13 no máximo e talvez Maria está nessa faixa ali de 12 a 14 anos que era o tempo que as meninas casavam e aí nós vamos ver então essa menina lá longe em Nazaré na Galiléia porque havia um preconceito contra as pessoas da Galiléia até o próprio Bartolomeu lá no capítulo primeiro versículo 45 do Evangelho de João quando fica sabendo por Felipe que Jesus era o Messias e ele estava ali na Judéia ele vai dizer mas pode da Galiléia vir algo bom olha o preconceito havia um preconceito tremendo e aí nós vamos ter então Maria tão nova e tão cheia do divino tão cheia de Deus tão cheia dessa palavra viva dessa sabedoria e a Galiléia também é uma palavra uma palavra hebraica que quer dizer círculo que pode ser comunhão união pacto aliança então tem toda uma linguagem também simbólica por detrás e em vez talvez de simbologia nós podemos usar teologia que fica melhor para nós aí dentro da teologia pode entrar não tem problema a metáfora a simbologia mas aqui uma argumentação teológica e como é teológica nós vamos vendo como que a teologia nos ajuda a entender essas questões todas ela é filha sem dúvida de um povo filha de Joaquim e Ana como eu disse mas é filha de um povo por isso que é interessante para nós cristãos e cristãs e muitas vezes nós também a igreja justifica isso a igreja católica e também as outras igrejas e aí é um convite para todos nós que fazemos esse estudo a nossa fé cristã ela pertence ao pai Abraão ou a mãe Maria porque muitos vão dizer que a nossa fé cristã vem do Abraão a nossa fé é abrahâmica não é abrahâmica se nós vamos dizer mas eu estou questionando a igreja já e esse eu acho que é o papel da ousadia da teologia nos permite fazer isso por quê? porque Maria não nasceu de Abraão talvez se nós jogarmos para a ascendência o que vem como genealogia que vai falar lá no evangelho de Mateus e Lucas são os dois evangelhos que falam da genealogia de Jesus mas Jesus ele é fruto de Maria então a nossa fé olha que interessante quando nós defendemos que a fé é abrahâmica de Abraão nós estamos reforçando o que? o machismo e acabamos ocultando a importância de Maria e nós não podemos fazer isso nós temos que mostrar a importância como eu já disse de Maria ela é aquela que gera Jesus mas gera também a comunidade porque é dela que vai nascer a fé cristã o cristianismo e aí nós temos também a questão da mulher como eu já disse também um pouquinho e é interessante nós vermos que José também ele foi colocado e desenhado como uma pessoa de bastante idade mas segundo estudos biblistas vão dizer que ele estaria com uns 17 a 18 anos na época então e isso nós muitas vezes vemos um José já com bastante idade e esquecemos que o José se ele estivesse com aquela idade que ele se colocou ele não conseguiria provavelmente andar lá para Hebron onde morava a prima o aparenta Isabel não ia ter condições de ir para o Egito não ia ter condições de voltar para o Egito na fuga ali do Herodes mas isso não deu problema mas a a colocação de José com mais idade não simboliza mais idade simboliza a sapiência simboliza a sabedoria simboliza já o amadurecimento de José o seu discernimento de pessoa de ser humano e provavelmente alguém também que conhecia a palavra a palavra a palavra oral com a Sagrada Escritura oral e é bonito quando nós vamos ver que o nome José no hebraico significa até eu pus ali no slide o que acrescenta o que ele pode acrescentar nessa parceria interessante com Maria e também nós vamos ver outro detalhe que muitas vezes nós aprendemos que a Isabel é prima de Maria pode ser prima mas na Bíblia nós encontramos prima nós encontramos parenta parenta por pertencer ao mesmo grupo de pessoas ao mesmo clã à mesma comunidade então isso também é importante e mulher a mulher Maria ou Maria Mulher é alguém que realmente quebra todos os tabus daquela época porque a partir do momento que ela está grávida ela ela ousa ela tem a coragem de fazer com que muitos homens que estavam lá no templo ou na sinagoga ou no sinédrio não fizeram não tiveram a coragem nos filmes sacerdotes fariseus ou todos da lei de utilizar a palavra para além da palavra em vez de usar a palavra como uma palavra libertadora eles usavam também uma palavra opressora e aí nós vamos ter então Maria Mulher como aquela que gesta a palavra e contesta a palavra masculinizada ou machista isso então é importante nós vermos essa mulher Maria como uma mulher sem dúvidas para além do tempo dela né Maria Esposa e é interessante aqui que nós vamos ver também dentro da igreja muitas questões e aqui cada um pode ficar dentro da sua concepção mas como nós estamos estudando teologia como eu falei naquela época olha nesse slide quando nós falamos da esposa noivou casou ou seja coloquei um hífen porque naquela época o noivado não era diferente do casamento o casal já podia já podia vamos usar o termo aqui nós estamos todos na faixa do adulto nós temos que entender que naquela época ao noivar o noivo e a noiva já moravam juntos e já podiam ter a relação sexual só que havia um ponto de interrogação como assim um ponto de interrogação olha que interessante segundo o patriarcalismo o noivo e a noiva tinham que ter essa relação sexual na frente de dois sacerdotes porque eram os sacerdotes que iam validar ou convalidar podemos dizer aprovar o matrimônio e o matrimônio só era aprovado se a mulher era virgem porque se ela não fosse virgem o marido podia entregar de volta pro pai e pegar a outra irmã olha que interessante é isso o termo mesmo pegar como objeto então isso é interessante naquela época era assim hoje a própria igreja católica a consumação do matrimônio se dá depois do ato sexual da relação sexual só que o padre não fica mais na ajuda mas naquela época o sacerdote presenciava porque era ele que ia oficializar mas aqui nós temos que ver como que a igreja nos apresentou e porque que apresentou e como que muitas vezes faltou dos evangelistas essa entrevista mais a fundo como assim essa entrevista mais a fundo seria tão interessante se os evangelistas tivessem citado lá a Maria disse porque aquilo que nós encontramos na Bíblia é muito pouco pra nós aprofundarmos sobre a questão do tema e aí veio os dogmas que acabou colocando Maria como se fosse algo que não fosse de vivência de uma mulher aí precisou ter um dogma pra dizer que Maria então era virgem antes durante e depois da concepção e que mais pra frente nós vamos ver qual foi o dogma só que isso só foi colocado com essa colocação antes durante e depois pelo um padre da igreja meados do ano seiscentos que é o Hidelfonso mas aqui nós temos que entender também a palavra virgem que até nós vamos encontrar lá embaixo no último parágrafo a palavra virgem significa pura adolescente incorruptível porque Maria pela idade então é vista como virgem naquele contexto aí vai da fé porque é um elemento da fé não é um elemento fisiológico não é um elemento biológico hoje é mais do que interessante nós sabemos que existem muitos teólogos teólogas biblistas que vão dizer que Maria teve toda a sua vivência como mulher mesmo como esposa só que aí nós estamos vendo e também presenciando tanto no Brasil como no mundo afora ainda o machismo e o machismo acaba colocando oprimindo também a mulher não sei se é aqui alguma dúvida algum questionamento algum acréscimo alguém gostaria de falar alguma coisa é só pra eu entender por favor quer dizer que na hora do ato sexual eles faziam isso na frente do sacerdote é na época de Jesus sim no período antes de Jesus também os sacerdotes eles oficializavam o ato sexual e eles estavam presentes ali dois porque dois eram testemunhas um só não valia tinha que ter dois presentes ah eu tô passada isso inclusive isso depois ah desculpa não pode falar não não e isso assim pra constatar que a mulher era virgem isso mesmo é porque senão ela era devolvida pra família depois também no no monarquia né os reis quando eles casavam também ficava o padre né o bispo e mais algumas testemunhas pra ter a primeira relação e confirmar que era virgem não é isso mesmo tinha esse processo mesmo também é ia dizer isso também na idade média toda também permaneceu isso o rei o o Edson o reis ele tá participando bastante pelo chat eu queria convidá-los a abrir o microfone a Marcela também colocou uma contribuição importante que eu acho que seria legal ela falar também eu comentei que quando a gente pensa né de Maria uma menina e aí aparece um anjo né e ela não ficou apavorada não gritou e ela disse o sim eu acho que isso mostra que ela era íntima de Deus né conhecia as escrituras tava esperando esse Messias mas mais do que isso era íntima de Deus confiava e com esse sim como você mesmo colocou que ela foi muito ousada e corajosa eu diria também que ela foi revolucionária porque na condição dela toda essa questão aí da virgindade do noivo né receber o filho até ela pergunta mas como que isso vai acontecer né porque eu não conheço homem algum então ela confia e é muita confiança acho que muita intimidade com Deus ousadia coragem e revolucionária é com certeza sim porque ela está numa estrutura assim uma estrutura em que até o Paulo depois em outro momento quando vocês vão lá dar uma lida lá na Sagrada Escritura ou na carta de Paulo é a carta de Paulo eu até anotei aqui é o capítulo 14 versículo 34 da carta aos coríntios primeira carta aos coríntios ali o Paulo vai dizer assim que é para as mulheres ficarem caladas nas assembleias e aí outro equívoco do Paulo ele teve esse equívoco na carta na mesma carta no capítulo 14 aí lá no capítulo 15 versículo 1 seguintes ele vai ter outro equívoco porque ele não citou Maria mãe de Jesus e nem a Maria Magdalena como as videntes ou aquela que experienciam eu não gosto de dizer a palavra vidente por mais que a palavra a palavra hebraica ela vai dizer que o nome de Maria pode ser vidente também senhora absoluta vidente ou pura quer dizer Maria no hebraico a amada é no aramaico mas aí o Paulo ocultou olha que interessante ele não colocou Maria professor posso falar essa palavra as mulheres porque veja que interessante se nós pegarmos o Lucas o Lucas ele foi discípulo de Paulo e ele coloca então é o mais que escreve sobre Maria é o Lucas e se o Lucas foi escrito por Paulo Paulo estava muito fechado ainda dentro do mundo dos fariseus e doutor da lei porque ele era um doutor da lei o Paulo Apóstolo sendo um doutor da lei ele estava muito fechado ainda do judaísmo por mais que ele tenha sem dúvidas uma grande contribuição para o cristianismo mas também tem as suas limitações e temos que fazer os apontamentos sim? alguém queria falar? professor é o tranquilo aqui é só para falar um pouco sobre Paulo porque essa questão do texto do estar na carta de Paulo é um estilo literário aonde Paulo ele colocava o problema e depois vinha a resposta dele então existe uma ideia de que Paulo era machista o que de fato não é verdade então quando Paulo coloca a questão que as mulheres tem que ficar caladas ele na verdade está registrando ali uma questão que chegou até ele daquela comunidade você pode ver logo em seguida que tem a resposta dele rebatendo essa tranquilo sua voz de repente sumiu para a gente hora que você ia falar da resposta pode ver ah voltou agora peraí tranquilo oi estou te ouvindo nós só escutamos até a hora que você falou você pode ver que depois tem a resposta dele isso é um estilo literário aonde Paulo quando ele escreve as suas cartas ele não escreve sozinho ele tem a ajuda de outras pessoas também junto com ele e aí as questões chegavam até ele vindas de determinadas comunidades e ele então ele repetia o problema da comunidade ele repetia a questão e depois ele dava a resposta dele em relação àquela questão então muitos entendem que Paulo era machista e de fato não é é porque ele repete a questão e depois ele dá a sentença dele né Paulo teve Tacla teve inúmeras mulheres junto com ele a comunidade feminina caminhava junto com Paulo então ele não é machista esse aí é um estilo literário assim como tem um estilo do quiasmo né a bíblia como um todo ela é escrita nesse formato do quiasmo outros livros como Apocalipse o livro de Josué também são foram escritos dentro desse formato do quiasmo e as cartas paulinas seguem esse estilo que é um estilo grego né então Paulo ele colocava a questão e depois ele colocava a posição dele então é nessa questão que muitas vezes as pessoas confundem né por não conhecer essa informação e acha que Paulo falava mal das mulheres é isso muito obrigado Júnior a contribuição é interessante é isso mesmo é boa a contribuição eu não vou dizer assim não digo que o o Paulo fosse machista porque lá na comunidade de de Roma a comunidade romana na carta aos romanos no capítulo dezesseis versículo um nós vamos encontrar a Febe a Febe é uma mulher de aconisa olha que interessante só que a igreja hoje não tem de aconisa mas lá tinha eu não diria Paulo machista não chamaria sem dúvida porque tem muita a carta por exemplo a carta aos filipenses ou melhor a comunidade aos filipenses lá em Filippo ela é a maioria de mulheres então Paulo tinha muitas mulheres assim a única observação que eu faço independente é isso ele era um escritor que nós sabemos é muito bom agora ele Paulo poderia ter sim caprichado isso não exime a pessoa de colocar lá o Maria ele não colocou aí nós temos que chamar essa atenção nesse quesito por quê? porque a teologia nos permite fazer essa observação por que Cefas e não Maria? por que Abraão e não Maria? aí ele está condicionado também na linguagem no gênero claro mas mais dentro de uma cultura aonde o homem aí pode ter vai soar como machista porque no antigo testamento nós vamos ter quem? Adão culpa a mulher ela que foi o próprio Abraão se nós vamos ver é que a maioria às vezes não observa os detalhes no sentido é assim o Abraão já estava com uma certa idade metáfora né pessoal é uma metáfora interessante e nós sabermos isso também metáfora no sentido que Abraão e Sara nós temos ele como modelo da fé mas o Abraão acaba caindo na fé ele não é aquele cara que tem uma fidelidade uma fé mas como assim Edson? ué ele vai ter um filho com Hadar ele não espera ele quer ter um filho então ali ele quebrou a fé teologicamente né pessoal teologicamente ué se ele tem toda essa fé então ele não ia ele não ia ter um filho com Hadar olha que interessante né o próprio o próprio Jacó Jacó que usufruiu da bênção do próprio irmão enfim nós temos o próprio Moisés é salvo pela mulher ou pelas mulheres lá do rio porque ele era menino hebreu e ia ser morto e aí se nós irmos um pouquinho mais pra frente já quando ele é na fase adulta ele mesmo autoriza pessoas do grupo dele lá em números 31 31 entre nos povoados pequenos e mate todos os meninos pequenos ou o próprio Moisés ou o machismo o machismo não o autoritarismo e a brutalidade aí masculina mesmo nesse quesito aí nós temos que fazer essas observações e voltando então para a realidade de Maria o Paulo podia colocar numa da carta porque lá em Gálatas capítulo 4 versículo 3 a 6 quando ele vai falar da vinda de Jesus ele vai só falar assim mulher por mais que já é você pode dizer assim é algo fala mulher mas ele poderia ter falado Maria né especificar melhor já que ele tinha essa arte da escrita né enfatizar com mais evidência né com mais representatividade para que as comunidades também pudessem ver melhor Maria já no primeiro século da fé cristã e como eu disse antes as mulheres lá de filipenses e que a própria carta aos filipenses que vem porque foi escrita as pessoas que moravam na cidade de Filippo Filippo está está ligada ao amor e as mulheres dessa comunidade ó mais uma vez as mulheres é as que mais ajudam o Paulo é interessante são as mulheres que ajudam Paulo são as mulheres que ajudam a comunidade de Jerusalém porque a comunidade de Jerusalém era muito pobre não tinha muitas vezes condições recursos para manter-se viva então são as mulheres de Filippo que mandam aquilo que eles precisam manda até dinheiro vai dizer o texto lá né e Paulo vai até agradecer a essas mulheres e Lídia que lá no ato dos apóstolos é uma que mexe com tecido é também a diaconisa olha que interessante só que naquele contexto diaconisa ela podia ser sacerdotisa epíscopa é que muitas vezes se oculta também essa linguagem né mas aí provavelmente foi construída cortada depois foi feito os cortes depois né com certeza os cortes vieram depois até chegar no concílio de Trento quando a Bíblia foi arquitetada do jeito que nós temos hoje muitos cortes foram feitos muitos cortes sem dúvidas e nós vamos ter aqui quando nós então chegamos a Maria mãe essa questão tão interessante porque nós vamos encontrar a primeira vez que Maria é vista como mãe de Jesus é no concílio de Éfeso que mais pra frente nós vamos ver aonde sai a palavrinha Teotocos Teo Deus Tocos mãe mãe de Deus e ela gera então o Jesus que é uma palavrinha também que no aramaico significa veja Jexô o Messias e no hebraico que significa Deus salva Deus cura Deus cuida salvador que até é um dos primeiros é um dos títulos que Jesus recebeu salvador mas porque o próprio nome já diz mas esse nome vem ou nasce pela maternidade de Maria é Maria que é a primeira podemos dizer assim é a primeira evangelista porque a primeira escritura o primeiro evangelho escrito ele não foi escrito em papel ou seja em papiro ele é escrito na vida de Maria ou seja na carne de Maria ela foi escrita no ventre de Maria utilizada pela força da vida e como tinta que revigorou e deu vida deu constituição humana o leite mariano o leite de Maria e aí eu gostaria de fazer uma alusão um paralelo com o nosso amigo Rubem Alves há um texto do Rubem Alves que ele vai dizer assim já pensou que coisa incrível Jesus ele é a carne de Maria que bebeu o leite de Maria e que o leite de Maria ajudou a criar o corpo a carne de Jesus olha o próprio Rubem Alves que era presbiteriano é bonito esse texto está disponível até na internet e aí outros textos que nós vamos encontrar na Bíblia como Lucas 12 46 a 50 quando vai dizer assim tua mãe olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora lá aí vai dizer e aí Jesus vai perguntar mas quem são meus irmãos minhas irmãs a minha mãe aí ó aí nós temos que entender que na Bíblia a vontade é sempre colocar-se a serviço é ser diácono é ser diaconisa e Maria ela fez a vontade então Jesus também está se nós vamos ver teologicamente fazendo referência à importância da mãe a mãe já no início ela já é vista como alguém que precisamos também seguir podemos aprender com ela outro texto lá no Lucas 11 27 28 feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram Jesus respondeu mais feliz ainda é quem faz a vontade do pai ou de Deus ou do divino e outra vez então a dimensão da maternidade de Maria adentra na vida daqueles e daquelas que seguem Jesus e a comunidade ou seja outra referência a Maria não é? porque sem dúvidas esta constituição humana de Jesus é a carne mariana eu digo carne porque os semitas os judeus usam carne o nome de carne para o corpo usar o termo corpo é mais dos gregos ou é dos gregos Maria como discípula é aquela que vai a casa de Isabel e Zacarias e aqui é coisa linda de se ver por que coisa linda de se ver? olha que interessante é Isabel e Zacarias quem fala a palavra na casa quando Maria chega na casa olha mais uma vez a casa a comunidade Lucas está escrevendo no ano 80 90 é a casa é a comunidade as mulheres as mulheres falam olha que interessante José e Zacarias estão juntos se calam olha que interessante porque vai ali nós vamos ter toda a conversa bendita estua entre as mulheres e bendito fruto e nós vamos ter o cântico de Maria a saudação ali de Maria a Isabel e a colida e tudo acontece entre as duas mulheres porque veja muitos biblistas vão dizer assim as mulheres naquela época elas eram marginalizadas mas na comunidade não na comunidade dos evangelhos elas falam elas transmitem e também tem outro efeito interessante para nós percebermos outro grupo de pessoas que eram marginalizadas na época as crianças e assim o que que isso tem a ver? quando Isabel ouve a voz de Maria João Batista treme no ventre ó a demonstração da criança a criança já anunciando também o reino de Deus vem das criancinhas Jesus vai dizer né? Então nós temos as mulheres e as criancinhas marginalizadas na época mas que com Jesus e Maria são incluídos são pessoas incluídas na sociedade na comunidade na realidade humana ou seja elas recebem de Maria a demonstração que são realmente amadas pelo divino ou por Deus então Maria é a sem dúvidas discípula e veja mais uma vez a ousadia de Maria tem o Cântico dos Cânticos do Cântico é o Cântico dos Cânticos que é outro texto estou fazendo confusão é o Magnífica mas nós também temos o texto de João 2 olha que incrível faça tudo o que ele vou disser ou seja Maria diaconisa Maria sacerdotisa aquela que celebra aquilo que eu dizia no início da nossa palavra né? Maria é aquela que faz acontecer ué? se ele é meu filho eu conheço meu filho se eu conheço meu filho eu estou ligado inteiramente com meu filho porque para o judeu para o semita conhecer não é eu conhecer um monte de livros é eu realmente viver sentir aquilo que eu digo aquilo que eu falo a palavra é viva por isso que no Gênesis quando Deus fala olha que interessante as sete palavras criadoras são sete palavras que Deus vai dizendo então Javé e Deus criou e Deus disse melhor dizendo e se criou porque no judaísmo ou dentro do mundo semítico é diferente do nosso mundo aqui ocidental nós no português e outras línguas a fala muitas vezes fica muito abstrata para os semitas não a semita fala e realiza ou seja a palavra ela é dita e vivida e feita e construída é bonito esse detalhe e só para nós assim termos uma observação no segundo nós temos aqui quando diz bendito serás tu na cidade depois vocês leem com o tempo porque nós vamos ver que a própria Isabel quando vai dizer assim bendito é o fruto do teu ventre e bendito és tu entre as mulheres lá no livro do Deuteronômio 28 capítulo 3 6 já também está uma citação belíssima para usarmos nas comunidades sobre o bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e aí vai dizer o que é o bendito tudo aquilo que é feito construído pelo divino e aí Maria profetiza eu vou usar o cântico dos cânticos para nós irmos assim concluindo aí nós vamos ter aqui nesses dois concílios de Nicéia e Constantinopla não citaram o nome de Maria falaram de Jesus com as duas naturezas humana e divina mas esqueceram de falar de Maria aí depois vocês leem com calma aqui nós já entramos nos dogmas olha o dogma da mãe que eu falava lá Teotocos que é Efeso em 441 aí nós vamos ter o dogma da virgindade de Maria que nós vamos encontrar no evangelho apócrifo de Maria por mais que vai falar sobre virgem lá no texto do evangelho de Mateus e Lucas mas virgem quer dizer adolescente menina não é só alguém que não teve relação sexual não é algo só fisiológico biológico é algo mais ultrapassa isso isso é importante nós também termos sempre essa concepção imaculada conceição se nós vamos ver é um é um dogma muito recente veja no dia 8 de dezembro de 1854 mas Maria imaculada desde 90 da sua mãe toda a vida de Maria ela é uma vida imaculada imaculada porque ela não se corrompe nós cristãos e cristãs somos convidados também a viver essa vida imaculada no sentido de não deixarmos convencer por tantas corrupções que existem é não se corromper essa é a grande pureza da alma do espírito do cristão da cristã a outra você em outro dogma a adormição ou a assunção de Maria veja que recente nós vamos ter aqui no ano de 1950 dia 15 de agosto muito pouco tempo mas essa adormição significa morte né pessoal na bíblia sempre quando nós vamos usar o termo ou encontrar o termo dormição nós vamos fazer essa referência com a questão da morte a morte de Maria aí então nesse dogma vai dizer que Maria foi assunta ao céu levada de corpo e alma mas temos que saber também que todos nós passamos por essa transformação de um corpo ressuscitado mudado novo porque um corpo físico que nem nós temos e muitas pessoas acham que Maria foi levada então com o corpo físico do jeito que está foi não se nós acreditamos nessa dimensão espiritual o corpo físico não tem tem que passar por outro corpo outro tipo de corpo o ressuscitado mas aí depois dá pra refletir mais no ícone também dá pra entender assim buscar o que se dedica o ícone imagem uma palavra griga muito bonito ver a proximidade de Maria Jesus esse rosto colado pra dizer inseparável ou seja carne da mesma carne aí nós vamos ter Maria na igreja na encíclica do Papa aí nós vamos ter no concílio Vaticano II aí nós vamos ter as devoções que a Ana Maria comentou aí nós vamos ter olha nas devoções populares a oração do Rosário aqui eu gostaria de dizer assim a Ave Maria ela é feita de duas partes né pessoal a primeira parte todos nós sabemos é o Evangelho de Lucas a segunda parte da Maria está no Evangelho apócrifo de Maria aí nós vamos encontrar aqui olha a figura o José já no leito de morte ele segura na mão de Maria e coloca a sua mão esquerda em cima do joelho de Jesus e segura a mão direita de Maria aí é ele quem vai rezar a segunda parte da Ave Maria segundo o Evangelho apócrifo então é interessante é bonito nós vermos como que há essa vivência nessa espiritualidade aqui então na tradição do Rosário que não é muito distante também pelo Domingos Gusmão aqui nós vamos ter aí as sete aparições olha Nossa Senhora do Carmo Palicina aí tem também o ano para quem apareceu o que significa apareceu Caravaggio Itália México Guadalupe a Medalha Milagrosa na França Nossa Senhora de Salete França eu era missionário de Nossa Senhora da Salete que é uma congregação francesa continua sendo missionário não deixa de ser uma conversão é o nome assim do carisma da congregação conversão reconciliação muito bonito Lourdes França olha Portugal Fátima e aí nós vamos ter então Maria na continuidade olha que bonito para nós já irmos fechando a minha fala veja que interessante nesse ícone é a última ceia e na última ceia antes de Jesus olha a posição a posição assim todas as vezes que nós encontrarmos essa posição os dois dedos aqui assim não sei se vocês já viram sobre essa questão que é a teologia humanidade e divindade as duas naturezas por isso que sempre abençoa até os padres geralmente vão abençoar assim principalmente os ortodoxos eles abençoam assim humanidade e divindade e em cima a trindade mas olha que interessante ele volta-se para Maria porque a palavra também está com Maria ou Jesus também é a palavra encarnada que agora vai estar no pão consagrado partilhado aqui nós temos então Maria como a estrela da esperança as bibliografias que eu usei esse é um livrinho muito interessante da do Carlos mestres Maria a mãe de Jesus que está ali também e as outras citações e aí aqui nós vamos ter só para concluir Maria de Nazaré onde hoje a manjedoura e aonde nós poderíamos encontrar um lugar onde que poucas ninguém gostaria de estar ali mas é a realidade hoje como que nós temos uma concepção deste mundo hoje Maria presente hoje Jesus José ou a casa lá naquela época hoje nas pedras nas rochas fugindo para o Egito e as famílias fugindo hoje das guerras olha o desteiro Nossa Senhora do desteiro fala Maria mãe amamentando as mulheres hoje amamentando continuando essa vida divina que passa surge ressurge no ventre materno olha aqui a mãe que se preocupa e vai lá em Jerusalém volta para procurar o filho perdido e aquela cena que alguns anos atrás o filho caiu passou muito na TV e a mãe pulou no meio para salvar então o que é capaz a mãe de fazer pelo filho pela filha aqui nós vamos ter as bodas de cana as mulheres hoje na pastoral da criança olha a presença da mulher a importância da mulher aqui o Jesus crucificado Maria ao pé da cruz Jesus morto mas a mãe hoje a Maria hoje em cima do seu filho morto que continua aqui veja depois da cruz esse aqui eu achei mais forte ainda a criança morta de fome e provavelmente aí nós vamos dizer e nosso Brasil no mundo afora as pessoas que moram de fome e os países sendo representados entre aspas por pessoas que enchem a boca de dizer eu sou cristão mas o seu povo morre por falta de pão o pai nosso onde está o pai nosso falta o pai nosso que tem como consequência a ausência do pão nosso e aqui então nós temos a ressurreição a ressurreição que pode acontecer das diversas formas nos seus diversos desdobramentos uma criança uma pessoa adulta que estava assim com uma doença a sua cura pode ser a ressurreição porque a ressurreição fora desse espaço os enfora da vida da morte que nós falamos nós temos que entender que ela já foi garantida porque garantida porque nós somos salvos pela graça e essa graça enquanto nós vivemos tem que repercutir em nós nós temos que ser uma bênção uma graça e uma expressão de paz para as pessoas xalão e xalão quer dizer vida em plenitude vida em dignidade e tudo isso começou no ventre de Maria por isso que nós saímos e voltamos para o ventre de Maria para conhecer e experimentar quem é Jesus de Nazaré quem é Jesus o Messias o Salvador essa seria então a minha fala muito legal Edson muito obrigado penso que todo mundo tenha gostado diversos comentários no chat principalmente do Reis agradecendo dando alguns acréscimos ali fazendo alguns comentários foi uma excelente abordagem exegética sua enfim e aí aproveitando a deixa do Reis gente ele falou que a gente podia fazer alguma coisa também para não cairmos numa leitura verticalizada das sagradas escrituras e tal isso é verdade e se você quiser comentar inclusive sobre isso Edson acho que é importante ele partiu disso a partir do elogio da exegética que ele fez a Joanice falou muito enriquecedora sua aula e a Ivonilda falou gratidão por essa aula tão esclarecedora e rica muito legal alguém quer fazer alguma questão algum comentário aproveitando a presença do Edson por aqui eu gostaria de bater palmas eu quero assistir essa aula de novo nossa eu estou encantada realmente muito assim é um alento de um certo modo é um peso por outro lado mas o fato da gente saber que apesar de todo o peso que e toda insignificância que sempre se colocou sobre a mulher tem Maria não importa o que aconteça não importa o que faça não importa o que diga tem Maria a puxar o caminho e aí a gente como mulher fica muito muito honrada muito gratificada muito dignificada nossa eu realmente precisava de uma aula assim hoje em particular pra fortalecer o meu espírito sabe e eu nossa te agradeço demais eu vou assistir essa aula de novo com certeza muito obrigado eu que agradeço pela oportunidade teve alguém que falou assim da questão da verticalização da Sagrada Escritura se nós pegarmos todas as lideranças do do momento ali que Jesus então e Maria estavam vivendo todos eles vão ter uma visão uma compreensão e uma concepção e uma aplicabilidade da Sagrada Escritura verticalizada mas aí em Belém da Galiléia tem esta adolescente que como alguém falou assim revolucionária desverticalizou e horizontalizou e horizontalizou horizontalizou a horizontalidade da palavra é de Maria vem de Maria então Jesus provavelmente aprendeu provavelmente não aprendeu de Maria a palavra não é de cima pra baixo verticalizou desverticalizou pra poder fazer o que? horizontalizar senão não é comunidade a comunidade não pode ser vertical tem que ser horizontal e outra questão muito bonita provavelmente Jesus aprendeu também de Maria quando ele fala sobre a questão do texto lá de Isaías ele termina Jesus termina dizendo assim e hoje se cumpriu essa promessa e ele não vai dizer assim pra questão da vingança porque o Isaías usa a palavra vingança Jesus antes da vingança cortou por quê? porque no seu reinado não tem vingança Jesus é o Messias da não vingança e provavelmente então a mãe Maria está ali pra que vingar? não vamos vingar e historicamente nós vamos ver que quando as mulheres eram as lideranças nas clãs não existiam as guerras as guerras começam a existir quando os ditos masculinos assumem o poder aí distorcem tudo e até hoje nós não paramos então é importante nós termos esse detalhe eu acho que é importante acho que é importante a gente estudar e conhecer Maria sob essa ótica porque acho que pra uma grande maioria fica só assim aquela ah só a questão da maternidade que Maria colocava tudo em seu coração achando que ela era uma pessoa apática que não falava né que era muito submissa e então assim eu acho que é muito importante indo de encontro que a Irene falou né pra que nos fortaleça nos nos de como que eu posso dizer não é sonho mas força pra que nós mulheres também possamos ser como Maria e tantas outras mulheres da Bíblia como muitas Marias né pra gente é ter coragem de falar de mudar como por exemplo nas bodas de Caná né Jesus fala mulher ainda não chegou a minha hora e o que que ela fez ao invés dela ai tá bom meu filho não tudo bem não ela como você mesmo disse ela conhecia muito bem o filho dela e ela fala fazei tudo que ele vos disser então não era a hora dele mas Maria foi lá e falou e pediu ela visualizou ela viu que tava faltando né então uma mulher assim a frente do seu tempo muito corajosa revolucionária então acho que nós mulheres precisamos ver mais essas características da Maria e aprender muito com ela fica só no outro campo da ai ser muito dócil ser muito serena maternal mas ser esse outro ponto de evangelizar né de organizar as comunidades de acolher é isso mesmo ela faz essa grande travessia né aquilo que nós comentava lá no Bodas de Caná travessia da água pro vinho é ela ela é a que vai causar isso causar no bom sentido da palavra causar provocar e acreditar nessa mudança e ela toma frente ela toma frente por isso que aí o Lucas mais uma vez ele teve essa preocupação de colocar Maria no centro da comunidade lá em atos dos apóstolos nós vamos ter Maria está no centro também tem um sentido né quem pode falar de Maria aqui entre todos e todas nós é Maria nem o Lucas o Lucas tem que aprender com Maria o Pedro tem que aprender com Maria porque Pedro e os demais discípulos viveram dois três anos junto com Jesus Maria viveu trinta e gerou no seu ventre então a mãe mãe é mãe a mãe tem a palavra sobre o filho você conhece não tem como faz parte da natureza então não é diferente de Maria né ela estava tão assim tão ligada com com Jesus que nós temos essa essa concepção e essa vivência até hoje aí eu falei um paralelo assim com aquilo que até o dentro da psicanálise tem um jung arquétipo Maria é um arquétipo incrível né dessa unidade por isso que nós somos tão assim um povo tão devoto e tão assim tão alguém que busca em Maria pra chegar até Jesus Maria é uma intermediária também porque a maioria dos católicos católicas é interessante que antes de falar de Jesus passa por Maria então ela é um caminho também entender isso olha ela é horizonte ela não tem medo de tirar ela tirou do poder do templo da sinagoga aquelas autoridades e ela agora tem essa autoridade no bom sentido da palavra né porque ela tem toda essa experiência essa vida pra falar sobre Jesus ela realmente conhece Jesus de carne e espírito né legal Edson gente é isso então estamos no nosso horário mais uma vez em nome da turma muito obrigado Edson nos veremos mais outras vezes aí eu que agradeço pessoal se vocês puderem na semana que vem entrar um pouquinho antes não precisa ser muito não 10 para 7 para a gente poder conversar sobre algumas coisas algumas ideias que alguns de vocês estão demonstrando e infelizmente é esse horário que a gente está junto nesse dia né então se vocês puderem entrar né um pouquinho 45 vai aí 19 45 seria bacana porque daí a gente conversa sobre essas ideias como a gente pode concretizá-las aí tá bom um forte abraço para todo mundo uma ótima semana um forte abraço